Um cabelo quando está passando por um processo de recuperação de fio e eu vou entrar com um processo químico, no caso um retoque de raiz para o branco, eu preciso preparar esse cabelo para receber essa química. Então o que eu faço no cabelo? Eu faço toda uma preparação, eu faço uma umectação em todo esse fio, porque vai ficar tratando, vai ficar agindo, vai preparar este cabelo para o próximo passo, depois que essa coloração agir, que é o tratamento. Então pós esse processo, que eu fiz a preparação deste cabelo para introduzir a química, que seria somente retoque de área de crescimento, eu não trouxe essa química para comprimento e pontas, porém eu preparei esse cabelo, eu protegi, eu introduzi proteínas ali, fiz todo um pré-tratamento para que pudéssemos depois, pós esse retoque, a gente ir para o lavatório e fazer todo o processo de tratamento. E pós esse processo de tratamento que nós fizemos no lavatório, para devolver matéria para esse fio, e este é o resultado de um cabelo quando está em processo de tratamento. Observa, olha essa fibra como que está maleável, a gente fez somente área de crescimento, aqui a gente não mexe, porque esse processo deste cabelo está em recuperação. E o que acontece aqui nesse caso? Ela está usando o Mega, e observa que o Mega é bem próximo da estrutura deste cabelo natural dela, para ela não precisar ficar escovando esse cabelo, ficar forçando. Então, se ela quiser usar este cabelo natural, ela consegue usar esse cabelo natural, porque olha o movimento desse cabelo, como fica gostoso. Está vendo? É visível, o toque, a sedosidade, o brilho desse cabelo. Ó, seguinte, eu vou te dar uma dica, essa dica é de ouro, quando a gente fala em recuperação de fio, quanto mais você conseguir ficar sem fonte de calor, sem secador, sem ferramentas térmicas, melhor vai ser o resultado. A gente consegue recuperar seu cabelo em menos tempo. Então, o que acontece? Eu sei que é difícil, por conta do trabalho, a gente tem que estar com o cabelo sempre arrumado, a imagem e tudo mais. Só que, uma dica muito importante, por exemplo, você viu, eu te mostrei que eu lavei o meu cabelo, eu fiz um tratamento no meu cabelo, e eu não escovei o meu cabelo. É lógico, eu estou no processo há anos, tratando e desenvolvendo esse fio, para ele ficar assim. Só, o que acontece? Por mais que eu faça tratamento, observa, olha os fris levantando, está vendo? Então, quando o seu cabelo estiver secando, o que você vai fazer? Você vai conduzir o seu cabelo, eu já passei os livens, já passei o óleo, tá? Agora, você vai conduzir o seu cabelo, você vai assentar o seu cabelo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, é isso aqui, ó. E com isso, eu consigo deixar o meu cabelo natural e com movimento, está vendo? Então, o tempo todo, eu vou tirando esses fris dele. Como ele está com tratamento, ele vai assentando, está vendo? Ó, levantou o fris, está vendo? E ele vai assentando e eu vou modelando ele do jeito que eu quero. E ele fica. Por quê? Você está tratando. Você está dando umectação, movimento. Então, ele não vai ficar com aquele cabelo arrepiado. Você vai conseguir comportar mais esse cabelo com o tratamento. Observe o seu cabelo. Nós iniciamos o seu processo. Então, é normal que ainda você não consiga. Mas daqui uns seis meses, você vai conseguir com o seu cabelo. Como o seu cabelo ainda está no processo, você não consegue ficar sem escova, para você ter um movimento, o que você pode fazer? Você pode bater o secador no seu cabelo, né? Você, no caso, não fica. O Mega, você está vendo o Mega aqui? Eu não sei o que, ele está molhado. Porém, esse Mega, ele tem um movimento e ele te traz uma liberdade de um cabelo com movimento deixar secar natural. Olha aqui, ó. Então, você vai fazer aquele processo, né? De ele secando com o movimento, tá? E deixa, olha. Aí você consegue criar, está vendo? Esse movimento com esse cabelo. Então, você vem trazendo, está vendo essa parte? Você modela ela com a mão. E esse cabelo vai secando. Aí você vai fazendo a umectação com o sérum, né? Que é o óleo. E isso, ele não vai pesar, tá? Você vai passar, ele vai eliminar esses frizzes. Ele é volátil, ele vai evaporar. Então, todas as propriedades vão ser absorvidas pela sua fibra, o seu cabelo. E ele vai ficar com movimento, vai ficar um cabelo bonito. Olha lá, está vendo? Sem precisar, você fica sofrendo com a escova. Olha isso. Imagina a hora que ele secar esse cabelo. Olha só, ele vai ficar com super movimento, volume, sabe? Super despojado. Até a próxima. E você viu o movimento do seu cabelo? O sensorial, esse toque sedoso, esse toque de cabelo tratado, cuidado Você observa que cada passo, cada semana que passa de tratamento Esse cabelo, ele vem mais comportado, né? Ele vem com movimento diferente, porque ele começa a crescer No primeiro momento, assim que eu me vi, com esse cabelo lindo Foi aquele impacto, né? Meu Deus do céu! Que cabelo e como muda, gente! Mas como é que vai ser o dia a dia? E foi sensacional! Eu hoje já estou aqui com a experiência de como é lidar com o cabelão do dia pra noite E foi extremamente prático, simples É lógico que a Larice trouxe aí um cabelo de uma textura muito bacana Que combinou com o meu Então acho que isso facilitou muito Eu já vinha de uns tratamentos que eu continuo Cada vez que eu venho pro estúdio Eu vejo resultados de outras pessoas com tratamentos feitos com o Mega Que eu fico realmente impressionada Não só com os resultados finais de quem já está lá na frente, né? Mas até comigo mesma que venho fazendo os tratamentos E notei que o Mega só veio a ajudar Ele só veio a me trazer mais benefício de estar com o cabelo Que eu sempre sonhei Maravilhoso, né?